Você é daquela amiga artesã que administra o ateliê com um monte de caderninho espalhado? Miga, acorda! Já se imaginou com o ateliê dos sonhos? O ateliê que seja mais organizado, eficiente, com todos os seus clientes cadastrados, você podendo controlar as finanças do ateliê de forma muito fácil, de forma rápida, efetiva, você tendo controle de estoque, emissão de etiqueta, de postagem com desconto, você economizando e tendo tempo livre para a sua família. Olha só, você merece um ateliê assim, não é? Quero te dizer o seguinte, isso já é possível. Antes de começar, antes de te apresentar a novidade, quero te perguntar uma coisa. Você já assistiu o Vida do Melhor Envio? Pois é, lá eu expliquei todas as vantagens que você recebe e toda a economia que você fará ao emitir a sua etiqueta de envio através da plataforma do Melhor Envio. Não se esqueça que com o Melhor Envio você poderá economizar até 80% nas compras da etiqueta de envio. Isso mesmo que você escutou, até 80% de desconto. Isso é maravilhoso, gente! Com certeza você nunca viu nada igual. O Melhor Envio é muito fácil de usar e você poderá se cadastrar gratuitamente. Gratuitamente! Hoje mesmo! Na descrição do vídeo você terá acesso ao link do Melhor Envio, onde lá eu explico todas as vantagens para o seu ateliê. E além disso, você terá acesso na descrição do vídeo a cupom de desconto. Ai, gente, imagine! Já é gratuito, já é bom e você ainda vai receber cupom de desconto. Corre lá e ó, eu quero a sua ajuda. Comunica isso para as outras artesãs. Elas também merecem um benefício como esse. E hoje eu trago outra novidade que vai levar o seu ateliê para outro patamar. Então, senta aí na cadeira e se segura. Quero te apresentar o Bling, o sistema empresarial para pequenas empresas como você e como eu. Você se cadastrando no Bling, de maneira fácil você poderá integrar a sua conta Bling, a sua conta Melhor Envio e vai poder usar as duas ferramentas ao seu favor. Se você achava desafiador administrar o seu ateliê, a sua empresa de artesanato, olha só, seus cobrinhos acabaram-se! Agora você, artesã, vai conseguir fazer a administração do teu ateliê de forma fácil e rápida. Fazendo o seu cadastro, você terá acesso a gerenciar o fluxo de caixa do seu ateliê, controlar as notas fiscais, o estoque, controlar o envio dos seus produtos, gerenciar tudo no seu ateliê, inclusive os pedidos e muito mais. Essa é uma excelente oportunidade de você, artesã, se tornar mais eficiente. Não perder mais tempo para fazer um monte de coisinha, planilhazinha, caderninho, tudo separado, te deixando louca. E você vai ter a oportunidade de sair da moda antiga do ateliê para um ateliê realmente que joga no mercado brasileiro, que joga para ganhar. Eu sei que tempo é dinheiro e essas duas plataformas integradas vão te ajudar. Olha, você vai poder acompanhar o andamento de tudo de pertinho no seu ateliê. O melhor de tudo, o bling e o melhor envio conseguem ser sincronizadas de forma fácil para que você faça todo o processo de venda. Da etiqueta, abaixa do estoque, tudo isso de forma automática, sem precisar que você tenha retrabalho. Aquele trabalho dobrado que tem a santa paciência, né? Amiga artesã, com essas duas plataformas integradas, você vai conseguir ter mais tempo livre para produzir suas peças, produzir conteúdo, atender seus clientes. E isso vai te fazer vender muito mais. Eu sei que gerenciar um ateliê não é fácil e requer muito trabalho. Além de muito trabalho, requer muita atenção a tantos detalhes importantes. É por isso mesmo que eu me preocupei em vir aqui te apresentar o que há de melhor no mercado. E isso certamente irá facilitar a sua vida aí no ateliê e a vida da sua família também todos os dias. Então não perca tempo. Quero ver você e o seu ateliê decolando rumo ao sucesso. E se você ficou com alguma dúvida, aqui na descrição do vídeo você terá acesso ao link das duas empresas e você vai poder aprender ainda mais sobre como transformar o seu ateliê numa máquina, numa máquina de fazer dinheiro, numa empresa de verdade. Obrigada a você que chegou até o final. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de artesanato, nos grupos de WhatsApp e vamos transformar a cara do artesanato brasileiro. Vamos nos profissionalizar de verdade, porque a gente merece. Um beijo enorme, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau!